Meteu na direita, o garoto entrou agora, levantou, olha o gol! Gol! É do Corinthians aqui em Itu! Aos 33 minutos, Danilo Avelar! Danilo Avelar de cabeça no contrapé do goleiro, pega o horário! Você vai rever, ó! Sem marcação, ele subiu e tocou e o Corinthians faz 1x0! Pela ponta esquerda, o 39, Fabrício, ele cruzou lá em cima, gigante, Ricardo Silva, zagueirão, escora a tira! Voltou o time corintiano, vem pra Ralf, acha um espaço pela direita, vem de mão do povo! Dominou pro aqui, Pedrinho, ele levantou, cruzou, de cabeça, escurou, bola vai entrar e gol! 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 Do Corinthians! Solte o grito, nação corintiano em Itu! Sabe quem fez? Danilo Avelar no cruzamento que veio na esquerda, Pedrinho levantou, subiu, ele vai lá em cima, de cabeça, canto esquerdo no gigante, Pegorani! Quando passamos de 30 no segundo tempo, etapa a cumprimentar agora! O timão do povo tem um! O Ituano não tem nada! Danilo Avelar é o nome da emoção, 35 nas costas, pra massagear o ego na galera, pro corintiano explodir, pra soltar o grito de paixão, de emoção e de alegria! Que belíssimo gol! Ele vai se destacando jogo a jogo e vai, quem sabe, se tornando até um artilheiro futuramente! Aí, Crack Neto! Minendo aqui pela ponta esquerda, levantou na grande era, subiu o Ricardo Silva, curtou, ajeitou, o Ralf vem na jogada, na disputa de bola, levantou na grande era, levantamento do Pedrinho, no toque de cabeça! E aí, Crack Neto! E aí, Crack Neto! Danilo Avelar! Gol! Luta, Corinthians! Sobe o Corinthians! Um gol! Esquisito Danilo Avelar foi, de corta, cabeçou, de uma forma estranha, mas a bola foi morrendo, o canto esquerdo do gol do Pegorari, no levantamento na grande área, a zaga do turno ficou parada, olhando, e a torcida do Corinthians é forte aqui no Novelli, faz a festa, na marca de 33 minutos, jogados dessa segunda etapa, Danilo, Danilo, Danilo Avelar, 35, é o número do Eli, Eli, a bola e o gol, estão vivendo um grande caso de amor, não deu pra você, não deu pra você, Pegorari, olha no placar agora! E tuam no zero, Corinthians 1, na primeira bola do Pedrinho, ele já participou o ativamento do jogo, já participou também do jogo, Danilo Avelar vai pra rede, Danilo Avelar vai pra rede, e Nato Alves, o time do povo na...